naqueles tempos eu ia deixar jaldinho, hoje eu sou arrependida, era para ter deixado tá, pode tirar vem enchendo o caminho todo lindo, manda e tomando as paciência no caminho natural oi olha que maravilha, que maravilha aí ó, goiabinha, goiabinha tirando o pé quem não tem as mãos não entra não ó é aquela manga lá qual? não tem, não adianta eu deixo aquela manga, se pode mudar daí ela cai, deu o resto que presta olha a dona da fazenda aqui ó, milionária a milionária e o José Rica olha o barato no chão aí ó como é que eu vou ver uma barata dali pra cá ô inteligente não é que cobra aí não viu não é que cobra aí não essa eu gosto de ir né, deixa esse negócio pelo amor de Deus essa eu gosto de ir né, deixa esse negócio pelo amor de Deus mas como que ela é mas choveu muito, já não aqui viu, tudo aqui é dela, até lá embaixo lá é dois real o quilo é dois real o quilo é dois real o quilo grude 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 o seu pai diz que está trabalhando tudo, fica tudo pago ele não tem que limpar de novo como é que precisa limpar eu, eu, eu disse a ele já disse, eu não gasto centavo você quer gastar? não gasto, como coisa é, é, tem dinheiro uma ai meu pai que bonito, que bom aqui chega, faz só assim ó faz só assim ó faz só assim tem água? é? muito muito acho que ela deve ser bem docinha né como é grande esse corpo é, mas deve ser bem docinha né é, bobo toda vou sair dentro do mato a a barata ai no seu pé ai ó, o Gerimon ai ó, o Gerimon outro ali ó e choveu ontem pode ai ó, olha que benção olha que benção é bom olha lá, serviço Maria, mostra a madura? a madura é a madura é a madura é a madura é não tem muito não? você leva um bocado? não você viu o pé que tinha lá em casa dando um chão que botava ai nós arrancamos a ordem cadê? que chique com a sogrinha olha que chique olha não é não? tá indo não é não não é não não é não cortei muito isso aqui pra ó tô cortando isso ai no dedo lembra? lembra isso que eu cortei? já tô lembra meter a força aqui no dedo sangue até nas horas o meu levado tem tudo com o levado não entregaram mais tem o todo eu tenho acho que uns uns quarenta por ai tem desde? desde a primeira vez que eu vim com a máquina hum eu só vou lá pro lá em cima agora lá pro lado do não 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 Vamos lá.